Por iniciativa do deputado Abdala Frasch, a Assembleia Legislativa do Amazonas realiza a sessão especial no próximo dia 12, às 11 horas da manhã, para entregar ao general de Brigada Tomaturgo Sotero Vaz, da Reserva do Exército, a medalha Rui Araújo, a mais alta com decoração do nosso Legislativo. E a presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira projeto que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação. Vamos à Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Além de destinar 75% dos royalties para a educação, o texto diz também que os 25% restantes devem ser investidos em saúde. O projeto já havia sido aprovado na Câmara depois de passar pelo Senado no dia 14 de agosto e hoje foi sancionado pela Presidência da República na íntegra, ou seja, sem vetos. Os royalties a que se refere a nova lei são os dos novos contratos da União declarados comerciais de dezembro de 2012 para frente. Já os royalties resultantes de campos de petróleo em atividade há mais tempo, como nos estados produtores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, esses continuarão a ser aplicados pelos governos estaduais. Agora mudando de assunto, já está disponível o resultado preliminar do ENAD 2012, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. As instituições de ensino terão até o próximo dia 15 para recorrer da nota recebida. O ENAD mede o rendimento dos estudantes que estão no último ano de graduação em relação aos conteúdos vistos durante o curso, além de suas habilidades e competências. O exame é usado como um dos indicadores de qualidade da educação superior brasileira. Cada curso recebe uma nota que varia de 1 a 5. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios. O 3 é razoável e o 4 e o 5 são bons. A prova é aplicada anualmente. Já a avaliação individual dos cursos é feita a cada 3 anos. No ano passado, 16 foram analisados e mais de 450 mil alunos de todo o país fizeram a prova. O resultado preliminar do exame já está disponível na internet. Mas somente as instituições podem acessá-lo. As universidades terão até o dia 15 de setembro para contestar a nota junto ao INEP. O resultado final será divulgado no próximo dia 23. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União de hoje as portarias para melhorar o controle do pagamento de internações de pacientes no SUS. A autorização do Ministério para liberar o pagamento vai depender da checagem online pela Unidade de Saúde das informações do paciente na Base Nacional do Cartão SUS. Os dados fornecidos ao Ministério pelos hospitais devem estar iguais às informações indicadas pelo paciente durante atendimento no serviço de saúde. O objetivo da medida é evitar fraudes. Agora o assunto é dinheiro. Quem não gosta de ter um dinheiro extra, ainda mais nessa época do ano? Muita gente acaba aproveitando para pedir a antecipação do 13º salário. Mas será que isso é vantajoso? Vamos conferir agora na reportagem de Gisele Loureiro. Para a grande maioria, o 13º é sinônimo de gastos. Afinal, é uma boa oportunidade para comprar presentes, reformar a casa ou garantir aquela viagem. O que você vai fazer com o dinheiro do 13º esse ano? Fazer algum investimento, viajar, comprar alguma coisa a mais. Outros preferem investir. Vou investir no pós, que é o que eu estou economizando para estar investindo numa pós-graduação esse ano. Para os endividados, o benefício pode ser a válvula de escape. Muitas vezes a saída é pedir a antecipação, que pode ser de até 100%. O valor já vem descontados, os juros e o IOF. A transação é bem rápida e simples. Pode ser feita em qualquer agência ou até mesmo no caixa eletrônico. O dinheiro quase sempre é liberado de imediato. Mas atenção, os juros, pela antecipação do 13º, podem ultrapassar os 2% ao mês. E o que parecia ser solução, pode virar um mau negócio. Chama adiantamento porque é uma garantia de recebimento do banco. Mas, na verdade, ele está pagando um empréstimo ali. Quando isso vale a pena? Quando o consumidor tem uma dívida com juros maior do que esse adiantamento. A hora que ele entra na conta, o banco recebe automático. Então, o que você tem que fazer é fazer um comparativo de juros, brigar por juros menores. Para o especialista, o ideal é ter um orçamento equilibrado para não precisar antecipar benefícios. E disso, Dona Virgínia entende. Estou fugindo de juros. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Elito. Boa noite. E a Assembleia Legislativa de Rondônia disponibiliza recursos próprios para a compra de 30 ambulâncias aos municípios de Rondônia. Com recursos da Assembleia Legislativa, foram compradas 30 ambulâncias. Uma delas com destino a Rolim de Moura. Para falar sobre este assunto, teremos que conversar com o deputado estadual Luiz Cláudio. Conta para a gente sobre essa verba. A Assembleia Legislativa de Rondônia, ela economizou do seu próprio orçamento e devolveu para o governo do estado e adquiriu 30 ambulâncias para atender os municípios do nosso estado. E um dos municípios que está sendo atendido é o meu município aqui de Rolim de Moura, que é um hospital quase regional que atende vários municípios também. Essa ambulância, ela vai servir aqui para o hospital de Rolim de Moura, para também transferir pacientes que serão atendidos no atendimento de alta complexidade, no caso do Porto Velho, ou até o outro hospital regional que está em Cacuau. Então, isso vai ser muito bom para o atendimento da saúde do nosso povo. Quanto foi esse investimento? Foi mais de 3 milhões e meio que a Assembleia Legislativa economizou do seu próprio orçamento. Como a Assembleia não tem legalidade de adquirir diretamente, então ela devolveu o recurso para o estado e o estado adquiriu e estamos aí ajudando os municípios na questão da saúde. Quais são os benefícios para a população aqui em Rolim de Moura? Os benefícios são muito grandes porque o município estava carente com veículos novos, veículos como este aqui, que é uma ambulância quase no mesmo padrão da SAMU, condições de UTI dentro, de transportar um paciente nas condições dignas. Então, eu acho que investir na saúde é ajudar a população, principalmente a população mais carente. Muito obrigado pelas informações. Voltamos com você. Obrigado, bom exemplo. Agora você confere o destaque do Jornal do Comércio desta terça-feira. Tablets dão fôlego ao desempenho do PIN no semestre. O Polo Industrial de Manaus faturou nos primeiros sete meses do ano R$ 43,87 bilhões. O resultado representa a alta de 11,75% sobre igual período de 2012. Em julho, a indústria local alcançou o faturamento recorde para o mês de R$ 6,59 bilhões. Os dados foram divulgados ontem pela SUFRAMA, superintendência da Zona Franca de Manaus. O desempenho se deve ao encriamento na produção da venda de tablets com mais de 1 milhão de unidades produzidas até julho e condicionadores de ar split. A produção de tablets ganha força no PIN apenas neste ano, após uma produção inexpressiva em 2012. A seguir, você confere a Assembleia Legislativa do Amazonas, Lança Manhã, Fórum Mundial dos Direitos Humanos e ainda detalhes da 15ª Festa da Farinha na comunidade indígena de Manoá, em Roraima. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto